Cheguei. Jornada esta, bicho. Só arrumar as minhas madeixas. Tantas emoções, bicho. E aí, batuta, bicho. Batuta, bicho. Batuta, batuta, gente. Tudo legal? Voltei para mais um encontro no nosso semanal. Hoje, nossa galeria, minha galeria querida, abençoada e democrática que rompa fronteiras, espaço e tempo. A galeria Rafael Martins. Mais um trabalhinho de voar. Vou mostrar para você todo o poder que eu acho oficial da arte. Aquilo que eu penso que eu faço, aquilo que eu penso só de ares. Vou mostrar para você, então, uma pintura que fiz. Mas... Se você é inscrito, obrigado! Se você não é inscrito, se inscreva. Tudo bem que você já seja bem-vindo. Peraí, aperta o botãozinho. Se inscreve, você que chegou pela primeira vez. Isso, escreveu, ok? Curta. Antes de qualquer coisa, curta, ok? Muito obrigado. Vale o sapinho aqui. Foi de coração. Obrigado, obrigado. Então, só para mostrar um pouco do tamanho real. O rei do rock'n'roll Elvis Presley. Agora é do áudio. Vai! Ficou de cabeça pra baixo. Tchau! Voltei. Tarará, tarará, tará, rarará Rafael, Martins. O amigo da gente Vem mais um asneira Tará, o pograma do Pael Mais asneira pra você Oi gente, voltei, é tão interessante gravar voz, eu me sinto numa rádio, rádio, Rafael FM, 99 vezes ligadas no seu coração, em Pequenópolis, 25 horas e 37 minutos. Bom, vamos lá, sem mais enrolações e embromations, é o embromations do embromations, vamos brincar com signos visuais aqui na Galeria Virtual Rafael Martins, mostrando mais uma obra de arte de voar, mostrando mais uma brincadeira visual. Vou então tecer diálogos por aqui, falando signos visuais, ou seja, observando o que eu fiz e procurando identificar formas nesta imagem. Ok, procurarei fazer hoje uma observação de forma diferente, falarei primeiro da observação do espaço material, depois da observação do espaço geográfico, que não tem. E depois, a observação de objetos, a observação de figuração, o que a gente pode extrair, sugar, dialogar com esta imagem, ok? Antes de qualquer observação, análise e interpretação, é necessário a legenda, porque com a legenda, o que fazemos, podemos nos tornar um detetive da arte. Por meio da legenda, eu posso descrever, eu posso identificar uma porrada de coisa. Legenda, tá, 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 foi eu, Rafael Martins, o autor do... Obra, o nome é Elvis, escorrendo. Foi feita no ano... O ano é controverso, eu confesso pra você que eu devia registrar e não registro. Meados de 2013. É uma obra minúscula. É 30 sobre 30 centímetros. E a técnica é mista, ou seja, usei tinta acrílica, e usei tinta guache, e usei de tudo, um pouquinho, até a costura do bonitão. Agora, vamos lá. A observação do espaço material é os materiais que utilizei, a técnica, os objetos. Então, vamos lá. Como é que eu produzi isso daí? Primeiro, eu fiz a camada, o fundo, e não gostei desse branco melequento aí do fundo. E o interessante na arte é que, às vezes, o erro pode se tornar acerto. A gente acha que ficou feio, mas passa um tempo depois. A gente tenta digerir esta imagem. E se ela tá pesada nesse trambo, na boca desse trambo, você toma um estromazil que melhora seus estrambo. E hoje o programa tem um oferecimento a estromazil. Bom, e aí coloquei o fundo, e o fundo não tinha gostado. E quando eu fiz essa obra, eu tava brincando com a técnica do extensio, do extensio arte, que é a questão do molde vazado. Vários grafiteiros utilizam. E eu, nesse tempo contemporâneo, corrido, sem tempo, com uma necessidade de fazer arte, que é por meio da arte, eu me ligo ao eterno, ao cosmo, ao infinito. Pra mim, a arte é a minha religião. Porque quando eu estou ali, é uma sensação extraordinária. Então, depois de fazer essa camada, eu fiz o extensio, o molde vazado, do rosto do Elvis, um olhar dele que me chamou a atenção. Então, coloquei em cima desse fundo que eu não tinha gostado, e bati o spray preto. Ah, eu também havia me esquecido de falar. São tantas emoções, bicho, tantas emoções, tantas informações que eu me esqueci de falar. E passei também massa corrida. Passei a camada de tinta acrílica preta, passei guache branco por cima, passei um pouquinho dessa gosma de massa corrida. Lá em casa, tava na reforma. Peguei o resto... Ó, cafungada. Gripe que dura semanas, ó. Passa semana, vem semana, vai semana, a gripe continua. Pra você que está gripado, tome muita água, tome remédio, se previna, toma vitamina C, ok? Faz alguma coisa comigo, né? Gripado é ruim demais. Ficar doente é ruim. Tem umas dores que são complicadas, mas algumas são premium. Bom, então está aí o Elvis. A silhueta dele, este rosto, este contorno do rosto é figurativo, imita um personagem, lembra uma pessoa. O fundo é abstrato. Agora, o erro é que quando eu transportei essa obra de um lugar pro outro, lá pra casa, eu não fiz essa obra na minha casa, coloquei em jurema. Quem é jurema, Rafael? Minha maltoquinha. Coloquei de tal forma que rasgou a tela. E eu não queria jogar fora, eu não queria desperdiçar. E aí, costurei. Pedi a ajuda de papai. Pedi o acudo pra mim. Falei, papai, como se costura? Ela mostrou. E aí, eu brinquei. O complicado é que o tecido de tela é um tecido mais duro, mais grosso. Costurei. E o interessante é o que mais chama a atenção na obra, pelo menos do meu ponto de vista, é a costura. Ok? O espaço geográfico não há nenhum. Há uma ausência de espaço geográfico. Não há casa. Não há rua, não há chuva, não há casinha de sapia, não há nada aí. Os objetos, não há nenhum objeto aí. E a figuração já foi descrita. A personagem que está aí é um ícone pop, né? O chamado rei do rock. Sem mais delongas, porque foi mais enrolação de informação. O meu muito obrigado a você, que é valente. Que aguentou firme até aqui. Para você que me dá um voto de confiança. Meu muito obrigado. A todos vocês, uma ótima semana. Valeu, tchau!